a loja.com não é isso não é isso não você tava falando certo se corrigiu a loja.flopodcast.com.br a loja.com eu não sei falar mais aí pode pegar até um trechinho lá que a gente comprou algumas coisas eu tenho uns amigos que eles mineravam bitcoins e aí os caras ficavam falando para será não sei o que e aí fica esse mistério será que eu comprei ou não eu sempre vou deixar a ver porque o cara que é rico de Bitcoin você não respeita muito você fala meu calma aí alguma coisa né você conhece o Daniel Fraga não é um cara que passou da pirâmide esse maluco não 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 esse cara é uma lenda do YouTube ele aqui saiu do Brasil ninguém sabe ele avisou contra o sistema esse cara é pica mesmo o bagulho deu certo Bitcoin esse é o cara que o rico Bitcoin que a gente respeita é mas é foda então essa sensação mas eu vou entrar na moeda de você já avisa velho já avisa qual que é o do bagulho vai ser o Floconha Floconha você compra a moeda e um beck junto porra imagina tá vendendo para cá tá valendo para cacete já tem empresas que aqui no Brasil né aliás uma história coisa bizarra que talvez a Ambev ela vá atrás do do efeito da maconha para a bebida alcoólica e fundos né de investimento já estão relacionados interessante interessante né porque um dos efeitos né que é o álcool faz mal para caralho os caras estão vendo várias relações do quanto é importante tem uma cerveja cerveja de THC que loucura mano exato você bebe e fica muito foda mano olha a puta aí você fala não tem o patrocínio arrumei o primeiro quando tiver uma cerveja de maconha tem que ter a tua cara cara eu vou lançar uma indústria de sangue sabe a cerveja do mundo tem que ter imagina ser chapadão assim a carinha do flow pode crê lá